Hedge de 18 anos, e seus amigos estão em uma viagem em um trailer, indo para a praia para as férias de primavera. É uma longa viagem, mas os ânimos estão altos. Até que o trailer quebra no meio do nada. Não há sinal de celular e ninguém por perto para ajudar. E conforme as rodas são disparadas, uma a uma, os amigos percebem que isso não é por acaso. Há um atirador lá fora no escuro observando-os e ele sabe exatamente quem eles são. Um dos membros do grupo tem um segredo pelo qual o atirador está disposto a matar. Foi um suspense bem ritmado que me manteve folheando as páginas freneticamente até o final. Os personagens foram muito bem escritos com personalidades únicas e gostei de ver como cada um lidava com o estresse de maneira diferente. A história foi contada a partir do ponto de vista de Hedge, e as dicas e partes de sua história que foram espalhadas realmente agregaram a sua personagem. Five Survive se passa em oito horas e segue seis adolescentes enquanto eles viajam pelo país em um trailer para as férias de primavera. Por volta das vinte e duas horas, o trailer para quando cada um dos pneus é disparado. Há um assassino em algum lugar ao redor deles e ninguém sairá vivo a menos que lhe deem o que ele quer, um segredo. Algo que alguém está segurando no trailer. Eles sabem quem são e o que ele está procurando. Mas de que adianta um segredo se for contado? Com as tensões no RV sempre altas e com apostas ainda mais altas. Os seis amigos têm a opção de se virarem uns contra os outros ou lavar a roupa suja em uma tentativa desesperada de escapar. E as revelações? As traições? Eu gritei. Eu amei este livro. Eu gostaria de poder dizer que li em oito horas para o desafio, mas na verdade li muito mais rápido do que isso porque não consegui parar. Five Survive é um destaque entre os thrillers, chegando até você com força total com a coragem e as apostas de um thriller adulto, ao mesmo tempo em que atende ao público adolescente com realismo assustador. De alguma forma, Holly Jackson conseguiu definir um livro ao longo de oito horas enquanto desenvolvia todos os seis personagens tão bem que eu podia sentar e imaginar sua vida doméstica, personalidade, passado e futuro logo após terminar o livro. E o fim? O fim? Eu não poderia imaginar um final mais perfeito para este livro do que aquele que nos foi dado e as possibilidades do que poderia acontecer no futuro são infinitas. Houve algumas coisas que não foram muito bem explicadas. Um exemplo foram os problemas de memória de Red, mas não prejudicaram muito o meu prazer pelo trabalho. Eu realmente amei como o autor optou por deixar o final um pouco em aberto, assim como o artigo, relatório que foram incluídos no final. Além disso, eu não consegui acreditar que a grande maioria de um livro tão bom aconteceu durante oito horas. Essa foi uma maneira divertida e intensa de escrever este livro que eu gostei muito. Um jogo de gato e rato se desenrola enquanto o grupo tenta desesperadamente obter ajuda e descobrir qual membro do grupo é o alvo. Segredos enterrados são forçados a aparecer no ambiente apertado e claustrofóbico do trailer, e as tensões dentro do grupo atingirão níveis mortais. Nem todo mundo vai sobreviver à noite. . . . . . . Obrigado.